A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Pfff! Isolationsmaterial für die Baustelle. Für ... ja, es ist ein Spaß. Nós temos já 124.000 toneladas de material. Sim, sim. O dinheiro que você recebe, você pode colocar para a loba, para a Zansta. Sim. Oh! Não está na esta manala! Não está na esta manala. É muito fácil iri sair.